Acho que dá pra deixar perto da Stamina aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima, né? Tipo aqui. Então vamos lá, né, velho? Eu comecei um mundo novo aqui no Bagulho, porque lançou uma DLC nova, é... DLC nova não, um mapa novo, né? Então eu tive que começar um mundo zero só pra atualizar vocês aí, porque o nosso mundo tinha... o mapa tava completamente apagado, o que a gente tinha explorado do outro mundo tava tudo apagado. Então, como tava mega bugado, eu achei melhor começar um dobro, né? Então já adiantei um pouquinho na madrugada de hoje, e na tarde de hoje, umas construções aqui com o pessoal, pra gente ficar... zero bala pra poder começar a fazer as coisas da campanha de fato, pra matar os boss e tal. A gente não matou nenhum boss ainda, então não tem o primeiro pra matar aqui. Então, enquanto isso, só fazer um tour aqui pra gente conhecer o lugar novo, enquanto a galera vai chegando aí. Tem até árvore de Natal agora no Bagulho, velho? Não tinha antes, ó. Já coloquei a árvore de Natal pra gente ficar no clima natalino. Fizemos aqui esse excelente pier. Eu tô com o mínimo de mod possível pra não travar tanto, igual travava, né? Como vocês vendo aí. Parece que o jogo tá bem mais estável agora pra mim. Não sei se é impressão, mas parece que tá. Temos esse pier aqui pra colocar o nosso parquinho depois, né? Por enquanto é tudo mil maravilhas, saco. Ah, super, moleque. É Fortnite? Sim, é Fortnite. Isso aqui é a skin nova que lançou do Valhain no Fortnite. Ó, eu tô peladão, eu consigo enfrentar qualquer inimigo. Ó, pega aqui o Arcus, ó. Eita uma flecha, flecha. Obrigado, amigo. Já te passo a comida, já. Já te dou uma comida aí. Ah, tá meio chumento. Boa, boa, boa. E aí, vamos peitar o troll? E aí? Vocês tem três armas aí, velho. Então, você é de exploração, cara. Estou vivo, vivo. Vou tirar o troll de perto de vocês aqui. Mas você tá team também ou só tá vivo? Ah, tem medo. Pode entrar, Chur? Pode, entra aí. O troll já tá longe de vocês. O troll já tá atrás dos aí mesmo. Vou entrar nessa torre aqui e adeus, mano. Entra na melhor torre, mano. Só na torre. Ai, meu Deus do céu! Gente, eu tô numa torre. Eita porra! Não! Ah, eu morri! O cara varou uma torre de pedra, mano. Ah, não, mano. O troll quer. E olha lá o troll pegando fogo. Rapaz, olha quanta gente. Tá solando o boss lá, olha lá. Ajuda ela lá, vocês tem a flecha. Verdade. O herói está chegando. Olha lá, Matheus, ajuda ela lá, velho. Joga a janta do troll, distrai ele, velho. Rapaz, o cara tem anão cinzente do level 500. O cara me deu arco. Meu Deus do céu. O cara deu arco e falou, vai você. Rapaz, o Deus do mínimo. Essa mag tá morrendo de formas incríveis. O homem pelado está enfrentando anão cinza. OLE! Atrás de você! Sai, Javali! Cara, o cara jogava isso daqui só. Não tem como. Olha, você é louco. Olha, só sobrou um cara grande azul. Eu? É. Mira no nariz, mira no nariz. Explora-lo... Tem que. Tem que. O lecuse é? Tem que. Tem que. O lecuse é. Ae. Amor. Oi? Olha. O que mais caiu ali de pele de troll? Quatro pele de troll e moeda Vou jogar uma B para o Matheus desbloquear os itens Tocha Tocha o arco de volta O arco do cara é uma coisa nova para os tribais Arco de qualidade Falar em uga buga ta legal o grounder de lá Tem que tentar voltar para zerar Agora tem final a história A gente tinha chegado até o final Vou puxar o bichão aqui Pode? Pode Pode Segura Cuidado com os chifres dele Aqui, aqui, aqui Pode parar de tremer O emo viking vai te derrotar Não, não, eu tava brincando Dark Souls Bate e rola Bate e rola Bate e rola Bate e rola Eu matei ali, eu matei, 4.7 Não matou não, matou não Eu vi ali a flash passou zumbindo Vem sair meus rapaz Pega aqui o x pra você desbloquear a parada Joga pro André aí, Matheus Pra desbloquear É você tá aí mesmo que você tá, Matheus Eu topo Deixa os servos rapaz Eles estão em extinção já Mas eu quero enfrentar o boss de novo Vai Nilce Tem um fundo preto sinistro aqui Olha isso Que isso cara, não entra isso Socorro Não O cara tá na dimensão invertida Me dá mão Aí vem, vem cara Meu deus cara Por que você entra num negócio desse Cara, eu não sei, achei que era Fiquei com medo aqui Pega o escudo dele quando ele morre Deixa eu sair, não sei Eu tenho escudo Eu tenho escudo Da hora essa dungeon Pelo amor deus Mata ele Fantasma é foda Meu deus Eu não acredito em fantasma Depois que eu comecei o mundo invertido eu acredito Opa, achamos o boss Me dá um cubo aí pra eu desbloquear a parada Cubo mágico O game da cubo O game da cubo Obrigado Nossa, onde que ele tá? Pra baixo Finalmente, podemos enfrentá-lo Pode tocar lixo em mim Matheus Não tem slot não Matheus, não é jeito de jogar pra mim Ai meu deus, tem esqueleto gigantesco os dois aqui É, se não trazer pra cá não tem como flankear Ai foda O gigante caiu rapaz O megas vai pegar no vasco A gente vai embora aqui Ai 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 RONCOLOS Oур Só os casual player jogando Achei outra caverna aqui Caverna parte 2 Só os casual player Fecha a porta e fecha a porta Tem a caverna parte 2 aqui, cara, a gente ia morrer velho, relaxa cara, você tá comigo cara, né? Ó, eles me diam colocar um sistema em mim pra dar pra reviver os freguinha, amor. Se mesmo que tivesse existência você não ia ser revivido amigo, não tinha qual. Fazer o que? Dar um choque no peito do cara. O bicho seguindo a gente vai reviver como? Ele tá destruindo a porta Zé. Tá nada. Você tá comigo? Tem. Você quer uma comida? Não, tô bem. Pega esses cogumelos amarelos, se vocês verem, lógico. E também nossa iluminação pra não ter fantasmas. O que é essa porta, hein? Opa! Deixa pra lá, né? Eu vou falar quem que é isso aí, eu vou te chamando a aparição de fantasma. Fantasma é só no fantasma. Vai chamar fantasma, bicho? Vai chamar fantasma! E agora? E agora? Agora eu te peguei, né? Não, antigamente o nome era Aparição e Fantasma. Será que é verdade? Rapaz, eu acho que estou chegando ao concluso. E aí cara, você quer a porta número 1 ou a porta número 2? Eu acho que é a porta número 1. Tem o macaco pra dois também. Eu quero a porta do macaco. Cara, o segredo é não ter medo. Não, fecha a porta. Quando ele for tirar, fecha a porta, velho. Enrolamento. Cara, isso daí é pra caso one play, velho. Calma aí. Ah, da hora aqui. A gente salvou ele, então. Agora tem que liberar o monstro. Mateus, você tá com o monstro aqui? Meu Deus, não abre essa porta, cara. Abri. Vem, sai, 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 sai. Não, não, não. Deixa a velho passar, velho. É, caralho. Você é louca? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Toma, toma. Rolamento. Rolamento. Fala de novo. Morra, criatura, viu? Ta todo mundo vivo. Ae, boa time. Não preciso nem de armadura. Aqui já exploramos já. Pode ir para o outro lado, a gente já foi. Não, vocês, deixa a velho passar. Aqui já foi também. Os farapalhões em uma nova aventura... Agora em terras sordínicas. UUUUUAAAAAAAAAA! NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO. Por que que vem esse fundo preto, velho? Tava gravando um filme aqui, velho. Daí se eu tenho meu AP privado aqui, né? O cara vai dormir na... Já estou deitando aqui. Só queria mimir, Matheus. Estamos presos pra sempre. Mais uma do lado da casa aí, velho. Onde você está dormindo? Puxa, na minha casinha que eu conversei tudo aqui, velho. Posso dormir com você aqui? Caralho, gente. Sai da minha casa. Opa. A inimigos prosa. Então, a gente está preso com as câmeras aqui. Rapidinho, deixa eu... Ei, Matheus. Tem uma linha na casa do próximo. Então, né, velho. Opa. Só dormir aqui, Matheus. É só ter um cara com PT no nome que já está invadindo minha casa. Cara, era parte 2, né? Você tem tempo. A floresta está se movendo, rapazes. Vamos para a torre. Ai, meu Deus. Poção de batalha. Poção de batalha, eu não tenho arco. Poção de batalha, amigos. Matheus, volte para a muralha, Matheus. Meu Deus, ele está morto. Feche o portão. Feche o portão. Eu estou na melhor torre que tem. Mag, Poção de batalha para a torre. Para a torre. Vai para a melhor torre, Mag. Leroy Jackens. Tá, essa daqui é a pior torre. Não consigo acertar ele. Relaxa, estou aqui. Estou agradecendo para vocês aí. Não, Game of Thrones. Você tem que ficar atrás da muralha, cara. Eu aprendi. Os dofrá que fizeram isso funcionou, velho. Mas eles morreram. Não, tem que ir na posição. Você não vê eles morreram. A taxa pagou porque estava frio, velho. Rapazes, atrás da muralha. Matheus caiu, Matheus caiu, amigos. Mira no rapaz que cura, Mag. Vai, boleta. Não, boleta. Não, boleta morreu. Meu Deus do céu. Meu Deus, a guerra é terrível. O que foi acontecendo? O Bruno está quase morrendo, gente. Olha essa bala que eu vou dar nele. Estou morrendo para uma pedra aqui, velho. Desvia, velho. Caralho, eu e a Mag parece dois saios. Puta, vai curar o bicho. Aí, boa, boa, boa. Chama aqui comigo agora. Chama aqui, ó. Caralho, velho. Boleta morreu como herói, tá? Viva o suficiente para morrer como... Eu vou morrer, eu vou morrer para o veneiro, não. Então, bate-o. Eu vou morrer, amigos. Adeus. Lembre de mim. Meu Deus, nosso cachorro muito peludo morreu. E o Zang... Muito bem, amigos, muito bem. Não acabou, não, Zang? Acabou sim. Acabou. E esse cara aqui? Isso aí é fake news. Ah, esse é só um amiguinho, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Mas amanhã eu vou pesquisar a sombra. A minha torre é o melhor. A minha torre é o melhor. Olha o cara falando sozinho. Ele falou ali, melhor armar uma defesa poderosa. Ainda bem que a gente já tinha uma defesa poderosa. É, uma torre boa. Tudo bem, amigos. Vamos lá. Estreou o porto, já estreou o porto. Não, mas não é assim que estreia as barcas. Ele sempre quebra uma garrafa. É uma garrafa. O vento está meio ruim, mas a gente vai assim mesmo. Não, não, não. É só você ligar o montão aí. Ah, tá ligado. Ae, bom pai. Saudades de primeira pessoa de momento. Tchau. Tchau, torre. Tchau. A minha torre é mais bonita, dura mais na renderização. Ah, gente. Quando você entrar no portal, você tem que entrar no portal com o mapa aberto. Ele vai subir um pop-up. Tá. E aí acabou. Marujos, uma música de pirata, por favor. Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui. Faz tempo que o amor não deu. Porque era noite e já amanheceu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, o barulho não vai. Que isso? Que isso? Que isso, cara? A música não era tão ruim assim, cara. Joga aí a boia. Quem é aquilo ali atrás, Hug? Que? Tem um bicho ali atrás, eu juro que eu vi. Eu não tô ficando louco. Tem um bicho ali. Meu Deus, uma serpente nasceu, Maggie. Caraca, por que você vai pular do barco? Caraca, meu Deus. Calma, cara, calma. A escada tá na esquerda, na esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda. Esquerda, vai, 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 vai. Vai, Maggie. Sobe, sobe, sobe. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, caralho. Acelera, Marquinhos. Meu Deus. Eu odeio essa Maggie. Caralho, velho. É que a minha música chamou o bicho. Agora tira, tira! Será que aqui dá pra... É, tem um spawn ali. Eu tô tentando engatar a reggae, peraí. Ah, é verdade. A gente não tem semente? Não. Tô virando aqui, velho. Caraca. Não, aqui... Aqui me pediu pra eu fazer isso aqui. Eu sei. Eu sei. Só o melhor conseguiu ficar aí, senador. Maggie, você tá sem vida nenhuma, Maggie. Cê viu isso, né? E eu tô sem estamina. Acertei o Bagus. Você vai morrer na água então, amigo, se você ficar sem estamina. Não, o papelagem agora recupera na água. Você vai ficar parado. Matheus, você tá atacando o barco, Matheus. Realmente. Aqui já deu. Ué, vamos pisar em terra, Matheus. Eu tô aqui na contenção do barco, velho. Ajuda a Maggie lá. A Maggie vai morrer pro bruto, velho. Nem sei onde ela tá. Eu não tenho... Não tenho... Não tenho um barco, então. Ah, sim. Esse é o quebrador spawn no barco, né? Mas... Enfim. Isso daí é coisa de... Matheus vai morrer. A esquerda, Matheus. Vai, meu filho. Sobe. Meu Deus, cara. Vai, sobe. Meu Deus, cara. Você vai morrer, cara. Sobe logo. Meu Deus, cara. É inimigo, cara. É inimigo, cara. Cara, agora espera meu portal, olha. Até ele morreu pra água. Morreu, velho. O cara fica sambando na água, não vai pra lugar nenhum. Quanto? Agora meu jogo começou a lagar, hein. O limite é... Quatro players. É, João. Cai fora. Fazer revezamento de... Player. O barco tá quicando na água. O barco tá tomando dano, nem sei do que, velho. Tô muito lagado, meu Deus. Quer que eu piloto? O barco virou um submarino. É, eu sou bem, porque eu não consegui ver nada, velho. O barco é um submarino. O cara caiu, velho. Quer que eu piloto? Ah, puta. Que isso? É um holandês voador? Meu Deus, velho. O barco não parece tomar dano, cara. Não tá acontecendo nada. Meu Deus do céu. Deixa eu morrer, velho. Não, não. Fecharam. Sai dois segundinhos. Sai daí, João. Sai daí, João. Sai daí, João. Salva nós. Vou achegar ele nadando, velho. Não, sai do server, cara. Sai dois segundinhos só pra salvar o barco. Salva nossa speedrun. É. Dá um alt F4, Cesar. Caralho, velho. Sobe no barco, Matheus. Pior que eu me atingiço, mano. É, a gente não vai chegar na praia. É, a gente não vai chegar na praia. Só não sei se eu estou matando aqui. O barco não se mexe, mas não vai tomar dano. Tô tentando, velho. Matheus, fica parado, não se mexe. Não, não vai parar. Nem o 4, a mina. Não, mas, o 4, o 4, o 4 mandando. Meu Deus. Caraca, velho, o cara salvou a gente. Melhorou o lag aí? É, um pouco. Reparei urgente, velho. Penaça de madeira. Tem uns 5 aqui, eu dropei. Tá, estamos vivos. Será que é? Cuidado que tem sanguessuga na água. Tem dois sanguessugos. Vem sua batalha terrestre rapaz. Vou morrer, vou morrer. Não, não, não rola pra sanguessuga. Meu Deus, é sacanagem. Só você que você vai matar. Não vai ter gente. Tem dois esqueleto arqueiro mirando. Vai dar tudo certo. Eu tô com 14 de vida, uma flecha que eu caio. O teu bicho, que isso. Ah, não é possível. Eu morri, cara. Pega tudo no portal do meu inventário. A gente chega lá daqui 5 horas. Espera Matheus, espera Matheus. Dois em cada, João e o Matheusinho. João e o Matheusinho. João e o Matheusinho. É comigo, tá com vantagem. A Meg vai com você, eu vou ir com o Andri. Vamos pela direita aqui, que eu acho que é mais rápido. A gente não vai escolher muito pra onde a gente vai, eu acho. Aqui é, pela direita, acho que é mais rápido. É. É. Bom, eu estou firme. Eu tenho. Tem. Pega mais uma comida do mal não dá. Um peido a gente morre. Já teve 4 sacrifícios já na legião. O esquema é a gente pegar o mod do Mjolnir e o Thor lá buscar. Opa. Tem um bichinho aqui na frente. Ah, não. Mas vamos ficar mexendo comigo. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Só é por si. Vamos lá, sem fim. A gente só tá de passagem aqui, tá? De nada, pessoal. Tchau. Oi, meu chata. Você tá passando aqui, assim. Meu Deus do céu. Não é nada contra o senhor serpente Gente, aproveita que é serpente da gente Ai 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 Ela vai morder meu coelho Ai a vida da bagaça nunca mais Ela virou pro lado Ele virou pro lado pra pegar a gente de novo Eu tô no vento máximo A favor da gente Para de morder, cara A gente vai fugir Agora eu sei Skateiii Eu vou pular e me sacrificar Ai Se a gente Escapou com a Galadriel Lá no Senhor dos Anéis Se a Galadriel consegue numa jogada, o que a gente não consegue? Ei cara, pare Pare com isso Eu sou o protagonista aqui Ai Um boss mesmo Porque eu notei o marco do mapa daqui Em frente Batei os outros Batei os outros Batei os outros Cara, não adianta velho, ela vai começar a gente de qualquer jeito Vai Vai Vamos Comenta Já posso parar Aaaaaaah Meus Itens não to muito inteiro Mas... Se eu ficar perfeitamente bobo, ela não vai viver A gente tem mais coisa pra fazer jogada? Acho que tem Cara, tem que recuperar o item e matar o cara, Alana Eu vou ficar firme É você o piloto Não quer guardar suas itens não Não precisa Galera, eu quero alguém ir com o Zang Alguém pinga onde tem a terra mais próxima Putz, é a nossa A serpente ta indo? Eu to vendo O que é isso aqui? Não tenho certeza do que é serpente O que é isso aqui? Chegando a serpente aqui Serpente ganko Vamos pela direita Se eu não ver a serpente é mentira Ela ta aqui comigo A sua direita? Fica aí com ela A serpente só existe se você acreditar nela Rebando, rebando, rebando Moral, o cara que criou a jangada falou Putz mano Da pra viajar isso aqui Top 10 Top 10 Locumações foda O cara criou assim e ele falou Cara, da pra ficar de boa viajando isso aqui O cara criou um carro, criou um avião O cara criou a jangada Falou, pô, é a jangada de boa É a jangada melhor ou bom negócio Que invenção genial Vamos pegar aquele barco quebrado na praia ali E empurrar 4 metros de jogadeira Vamos pegar aquele barco quebrado na praia e empurrar pra água Porque ele vai ser mais rápido Acho que acabou a bateria aqui Tem que fazer uma chupeta na porra Não funciona Tô explorando positivo A gente tá completando a volta da ilha aqui A gente tá completando a volta da ilha aqui A gente tá fazendo a volta olímpica Falta só mais uma volta Que vai demorar mais 5 horas Ainda perdemos o vento Imaginando a reunião da equipe Dos caras juntando 20 malucos Pra conversar Vamos fazer um jogo sobre vikings Nossa vikings foda né Grandes navegadores né O que se a gente botar uma jangada Primeira coisa que os vikings invadiram a Inglaterra Os caras jangadas Os caras jangadas Os caras na costa Viu invasar o viking há 300 anos antes Os caras jangadas chegando na Inglaterra Os caras jangadas chegando na Inglaterra Os caras jangadas chegando na Inglaterra Os caras caralho Eles tão chegando Os caras nessa velocidade aqui Meu deus Meu deus Meu deus Se a gente tivesse tempo pra se preparar Meu deus Meu deus Se a gente tivesse tempo pra se preparar Meu deus Eu acho que eu vou morrer galera Socorro Eu também O carinhão que morreu Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus O caras também Caraca mas esse javali é sinistro É level 1 rapaziada Não acabe com os planos na Inglaterra Na base A Inglaterra foi parada No javali Não sai Javali Sai morrer pra agra, eu tô explorando a agra É, mas as vezes ele não gosta de tomar banho Alguém me achou Só sai de perto, ele vai perder o agro Ela tentou fugir de um javali Não é fácil Ai, caralho Que susto, velho Eu acho que tinha um bote pra me denomar Meu Deus do céu O maior inimigo da face da terra dos vikings A Maggie vai morrer pra comer Ah não, velho Por que vocês vão em cima das coisas que matam, cara? Eu entendo isso, velho Ai meu Deus do céu, cara Porra, é uma função só Um trabalho que a gente tem Sobreviver Não é impossível, cara E foi assim a primeira vitória de Ragnar Agora eu vou derrubar essas bagulhinhas num soco aqui Meu machado, olha como tá o machado do João A qualidade, quer ver Eu valei? Vamos pegando recurso aí quando a gente tem que salvar aqui, velho Dois vikings contra o mundo Tem outro avali ali, cara Pelo amor de Deus Aonde? Mais poderosa aqui É, também teve as abelhas que mataram os vikings É verdade Vou pôr aqui a fogueira Boa Não, a torcida do Flamengo aqui, cara Que? É Deus do céu Será um ardo combate Nossa, não vai dar A parte boa A parte boa só tem a não ser normal Mas ainda assim é muito E a nós tá tudo fodido aí Tenta atirando o x1 Como? 3 jogando pedra Sim Cara, vamos roubar a casa deles? Realmente Genial Se não tiver mais ninguém aí É genial Aqui tem uma porta, pelo amor de Deus Andre, entra e fecha Põe a fogueira aí Tá tudo bem, né? Põe a fogueira aí Põe a fogueira aí, velho Eu acho que a fogueira Tá do outro lado É, a fogueira foi colocada já Ah não, cê tá brincando Caralho, zombi simulento Pelo amor de Deus, me solta Como é que a gente vai embora? Eu não sei, velho Eu precisava botar uma bancada Pra destruir as coisas aqui, velho Eu acho que... Ah, dá pra fazer uma bancada aqui É, eu só preciso não ter espaço Aí, repara, repara a porta Eu reparei a porta Eu tô reparando a porta Vai salvando a gente Meu Deus do céu O que a gente faz, velho Cara, isso daqui é uma... Tortura Ai, caralho Meu Deus Cara, que desgraça Que bilhão Não Esse cara tá roubando a porta Eles tem que cansar uma hora, eu acho, né? Aí que está, capitão. Eu posso fazer esse dia todo. Nossa, eu só queria uma fogueira, sabe? Então, rapaz, a fogueira ficou pra lá. Ai, caralho. Se você quebrar essa pedra desse segundo nível aqui, olha, desse aqui... Eu acerto as duas, né? Mas eu não posso quebrar nada. Faz uma escada aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho um plano. Deve ser isso aí. Aí eu quebro aquela... Não, pra cima, tá louco? A gente ia morrer. Não, mas eu quebro aqui, né? O bicho não é o Goku. Mas se você pular daí, você toma dano, velho. Não, é só pra pegar a pedra pra gente pegar fogo aí. Não sei se pegou pra pedra antes daí. É normal. O certo dessa porta é isso. Eu nunca vi tanta dificuldade com uma avenção, velho. Ai. Zang, eu nem feri a porra da pedra aqui. Eu vou ficar uma hora pra quebrar isso daqui. Não esquece. Cara... Ai, ai. Espera aí, eu vou lá fora. Não, não preciso, cara, calma. Cara, eu vou lá fora. Calma, cara, pelo amor de Deus. Cara, eu tenho... Ó, põe uma cama aqui e aí você fica respawnando e lutando pra sempre com eles. Caraca. Mas não tem como eu sair sem eles entrarem. Então como é que eu vou fazer isso? Tem, tem sim, cara. Ó, essa cama aqui vai ser a sua cama, irmão. Eu vou defender aqui dentro. Você vai sair e lutar toda hora. Isso aí. Aí. Venham, fracotes. Rá, rá. Você vai ser literalmente um nunca morto. Meu Deus, eu caio na água. É maior fraqueza. Calma, nunca morto. Cascão. Como é que estou sem estamina? É difícil lutar. Só tem alguns deles. Com saudade de vocês. Eu quero fazer um ataque. Eu quero fazer uma fogueira. Eu quero fazer uma fogueira. Eu queria uma fogueira. Eu queria uma fogueira. Pois é, pede pra mim. Você falou que tinha colocado uma fogueira aqui fora? Você mentiu pra mim? Cara, eu coloquei do outro lado. Tá lá na direita que eu tinha colocado. Quando a gente estava segundo. Não, mas tá muito longe. Tá tipo... Deixa eu abrir o mapa aqui. Tá tipo aqui. Como é que pinga? Não, mas não adianta acender ela aqui. Ela vai só apagar. É então. Vai ser aqui dentro. A única opção é vencê-los. Foi um, foi um. Um caiu. Vamos cair. Vamos sair um nunca morto cara. Relaxa. Meu Deus. Você sempre vai voltar. João, se você tiver um javali com duas estrelas. Não mata. Marca o condimento do mapa. Não mata. Mata em que? Se você ver um Javali com duas estrelas, não bate ele de mortos nenhum Javali de duas estrelas? O cara é procurado pela polícia do GTA Se tiver cinco, vem a porra do helicóptero o viking Eu bato e tomo três pedradas Relaxa, você pode voltar a vida sempre Vem a nunca morto Você tem martelo pra reparar coisas? Sim, tô reparando aqui Cara, eu sou um gênio, eu fiz a estratégia mais genial de todos os tempos Vem jogar de escudo de carne Nas férias assistindo Vai lá, pega lá as coisas Ai, caralho Nossa, sem comida ainda, meu deus É um desafio... Valhain no modo difícil Tem gente aí dentro 哇 Um pouquinho Lá vou eu ninguém Nossa Que inferno, caralho E me avisa que a gente vai de barco Só vou dormir quando eu recuperar as coisas, mesmo Não, não vou dormir pensando nisso oi sonho oi sonho pele rosa olha o guardião olha o Tark vai todo mundo oi bateu vem aqui com o barco ufa essa daqui é a nossa base foi faz uma cana pra você é só vou pegar madeira agora eles estão batendo no barco filhete da puta dá pra ir atravessar morrendo por aqui se quiser tem um lugar pra descansar aqui e um lugar pra descansar aqui se quiser tem um lugar pra descansar aqui ver se vocês vão passar daí quebra o barco a gente passa correndo eles estão seguindo mesmo e tentando com a gente a gente tem dois equipamentos noites e armaduras eles estão quebrando o barco mesmo cara é só porque a gente chegou aqui só é agora, vamos quebrar na frente deles para os sonhos eles desmoronarem quando chegar perto eu vou tentar fazer rapidão a bancada e desgatar sem telhado o que você aqui está batendo? sangue sul? mas não dá tanto dano no barco ah cara nesse jogo qualquer coisa dá dano alto se você conseguir já deixar a jangada de costas pra gente desarmar isso aqui é demais seria bom os cara destruiu na nossa frente mano que filho da puta cara velho cara velho cara velho os cara realmente fez isso eles acabaram não é possível olha o troll ali em cima guarda no caixão adivinha onde? vai destruir a bancada foda-se ele vai bater na sensúlvia caralho herói se ele vai te abrir no caixão é o momento velho peguei tudo vamos que peguei vai superar vai ser aqui mesmo vambora agora é a hora sugiro que você pule olha a comida daqui bora zack ele não me viu ainda usa o poder aqui e usa o poder quick é verdade vamo 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 안 vamo vamo говорят batata não é meu loot aqui é meu já recuperados já vai pra Jagada tem algum item aqui ainda os cubos mais importione arvore caindo Meu deus, vai virar um 360 que é coisa ruim Não consigo pegar meus itens que eu estou lotando aqui, estou desvazendo tudo Distrai ele aí, estou indo para a jangada Tá, vai Como vocês estão contornando aí? Eu vou reto Meu deus, que missão mano, eu estou emocionado Mané agora, abre o portal aqui Não, não, abre do outro lado Acho que a gente vai ter que chegar de barco aqui É, mas é melhor ir do outro lado Tá bom Aqui é muito inseguro Relaxa cara, estou chegando Pode cair A escada é na parte de trás Sim, sim, já vi Aproveita Vamos, vamos Meu deus, meu deus, meu deus Vai, acelera essa porra caralho Vira cara Ai caralho, vai Foi uma honra Foi uma honra cara Que missão Que missão, meu deus Ai gente, vocês chegaram agora e a gente terminou a missão Fiquei firme Meu deus do céu A cena dos inimigos A cena dos inimigos matam alguém importante na frente do protagonista Cara, foi exatamente isso O cara não esperou a gente chegar Exatamente isso O troll está ali foda, submerso Batendo no barco Caraca Fazer umas barricadas ao redor dessa casinha Sangue suga Sangue suga Sangue suga Sangue suga Corre, corre, corre Tá, tá, tá Eu acho que eu tenho arca aqui Correr não é uma opção de jangada É verdade Vocês estão andando de jangada Sim caralho Matei Tá Tem os meus itens de fotos 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 João, se for que você trouxe 800 madeiras aí Eu tenho madeiras pra gente Faz uma mini murada aí pra gente Faz só uma murada aí Faz só uma murada aí Fazer uma melhor aí Uma mini murada pra gente colocar o portal aí Não toquem na construção base Por favor Ela é abençoada Chegamos, família Ah, eu achei fácil Pode deslogar esses late game aí Não precisa mais não Ai caralho Ainda tem que fazer chato na hora que a gente me acaba O time Cueca venceu, hein Cara, que aventura Eu to até emocionado Eu to até emocionado Ah, o servidor Eu tenho 100 flash de fog Poxa amor, que 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 é isso? Tchau João Tchau João Você morreu Tchau João Não adianta você comer no desespero depois que você não Tchau João Você tem que estar sempre alimentado amigo Cara, que porra Um cara de perninha cruzada mano Boa Boa Sim, que bons pratos Bom, a gente deixa a moça começar Achei, achei, achei Aeeeeel Ok Ok Estava defendido pra caralho Caralho VVP desevod É É Você achou uns pregu? A Mega falo que tinha pregu aqui Achei Os coro não tá aqui. Dropa uma calça pra mim dentro aí, mano. Tô necessitado. Meu Deus, bancada. Você pode ajudar? João, você tá tentando me bater com o PVP ativado? Não. Ativa o PVP, me dá uma bancada. É, é. Eu vou tomar em mim uma história. Não, eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Matei o quanto quiser pra upar seu combate. Ele vai mexer batendo. Com essa armadura minha. Olha o papo do cara, olha o papo do cara. Olha o papo dos caras. Me matando, salvando a galera. O cara tá brincando de lutinha aí. Eu dou vantagem ainda, João. João. João, vai quebrar a parede da fortaleza? Vou quebrar a parede de pedra na mão, João. Fortaleza. Nossa, é forte. Eu cometi a manobra mais arriscada que eu podia ter feito pra você fazer isso. Eu já tô te esperando na X-Besta. Eu joguei o Tron em cima de 3 Draugs. Tron, o seu combate tá desativado. Espera você. Eu tô em cima da X-Besta, te esperando aí. Ele tem que dar sua espadinha cruzada. Não vou, eu não vou ativar essa porra, eu tô louco. Rapaz de treinar por nada aí, vim aqui pro barco. João, sem armadura. Sem armadura. Seu estácio tem skill melhor que a gente. Aqui, tô sem armadura. Pulo da fé. Na esquerda do barco, esse caso. Eu vou lá pra pacificar a área. Aí depois alguém faz outra viagem. Dá uma reparada aí, por favor. Pô, tá bom. Não tenho uma artafa. Se a Maggie vai de segurança, eu vou com outro personagem pra pegar os hitters. É, eu sugiro que vocês vão com outros personagens pra pegar os hitters, na verdade. Eu já matei o Troll. Os caras tão traumatizados. Pega o outro personagem logo, velho. Eu já matei o Troll. Matei dois Troll lá, velho. O cara quase o... Matou os dois Trolls, hein. Sim, eu joguei um em cima do Troll. E o outro morreu. Parece que soube, eu acho. Você luteu eles? Não, porque eu não quero pegar o Troll, né. Só tinha três Trolls. Eu tinha dois lá quando eu fui lá. Calma, velho. Se tiver certo, esse inferno vai acabar agora. Tortura. Calma, que todo mundo vai ser pior quando a gente chegar no planilho. Meu Deus, tá quieto, velho. Meu Deus, cara. Tô tentando vir... Não pula, velho. Tô virando barco, cara. Na moral, se morrer eu não faço mais nada, velho. Meu Deus do céu, cara. Levanta aí, Matheus. Não dá pra virar o marco. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Agora tem que dar certo. Entra o final canto da minha planilha aleatório. Levanta, João. Senão não dá pra virar o barco. Deixa eu balançar o barco. Pois é, a manobra do barco tá meio bizarra aqui, velho. Passando na esquerda. Pega, pega, pega. Esquerda. Puta que pariu, velho. Vocês, velho. É incrível, velho. Tenta atrás, hein. Olha o babado da esquerda. Olha o notitab, velho. Tenta atrás, hein. Acho que eu vou descer por aqui mesmo. Esse negócio, eu não sei. Se eles realmente fizeram botar esse negócio de piso, tá horrível. Porque o barco não tá respondendo, velho. O barco tá todo esquisito, olha isso. Fica sambando o barco ainda pra ajudar, velho. O barco não tá nada bem, velho. Mano, não é possível. Não, você tá brincando comigo, velho. Tchau, badinho. Você só pode tá brincando comigo, velho. Eu ia se matar ainda, ó. Se é bad, eu vou roubar os pijaros. Mano, você tá de brincadeira comigo, velho. Só pode ser brincadeira, é uma pegadinha, né. Meu Deus, velho. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Talvez a gente tem mais itens. Agora a gente vai matar o bosco, vamos só. Como é que pega tudo? Se a gente estiver no inventário, é só pegar. Acorde o baile inteiro. O barco nem respeita mais zang. Não, o barco não tá funcionando, velho. Barco 2, zang 0. É, eu tô vendo que zang 1000 e barco 1, né. É, eu tô vendo que zang 1000 e barco 1, né. E eu nem... Não tô enganando, velho. Ah, tem de mal. Tem inimigo de pegar o barco. Aê, vitória. Pula. Pula. Vamos, homens. Vamos embora da sua situação. Você pegou todos os itens da Meg? Ó. Ela já pegou. Ó, ó. Não, não tá aqui como é que ela pegou? O João pegou, né. Então, o João pegou. O cara dos equipados. Beleza, o João tá com os itens da Meg. É ela que se virou pra pegar dele, velho. O foda é que é carioca, né. Então, se você for, eu jogo machado de bronze no mar como ferendo. Vamos lá, João. Joga os itens da Meg tudo à toa na água. É difícil, né. Já foi a lança. Isso aí, mano. Acho que eu tô vendo que ia pegar nessa foda. Depende, Tete. Já tá falando do banheiro. Eu não aprendi nada. Nossa, cara. Estamos dentro do túnel. Vai, base ludo. Eu acho que a lança é muito... Não volta, João. Ó, senta aqui na ponta, pô. Não volta? Não. A gente... Complexo. Paz, não sentei no barco. É proibido. Eu tô sentando pra dar velocidade. Ataque secundário. Ok. É aqui. Ataque secundário é comigo. Tem a arma que tem um ataque especial com estruso. Bate na via, meu Deus. Eu comecei aqui. Ó, clica com a radia do mar. Com o Roma aqui. Ó, ataque especial. Ai, é um milagre, terra. Ah, cara. Como é que... Ah, bochila. Desce aí, bochila.